Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje é um vídeo muito legal, rapaziada. Não é Destinos de Pau de Ata, eu coloquei errado ali, me perdoem. Mas é o seguinte, pessoal, hoje temos duas box muito monstras. Uma é a box do... opa! Aqui, Pikachu, rapaziada. Essa daqui vocês não vão conseguir ver inteirona aí, mas é a box do Pikachu. Vem duas promos do Pikachu e duas do menino Eevee. Box do Pikachu e Eevee, tá? Aqui nós temos algumas coleções do bloco Espada e Escudo, belezinha? E hoje é um versus, clã. E a nossa segunda box é a box do Lugia. A box do Lugia aqui de realeza absoluta, ó. Colocando aí pra vocês. Então é o seguinte, clã, hoje é um versus, vamos ver qual das duas vai se dar melhor. Se vai ser a box do Lugia de realeza absoluta ou a box do Pikachu e do Eevee. Quem vai tirar cartas melhores, tá? Deixa nos comentários aí, pessoal, qual que você está torcendo. E só lembrando que as duas boxes aqui são do nosso amigo. Sabe aquele nosso amigo que manda bastante coisa aqui pra gente abrir pra ele, né? Mandou mais aí, tem mais lá também, depois vai ficar pros próximos vídeos. Mas é isso aí, vamos lá então tirar da caixa e peixe! A gente vai começar com a box do Lugia, pessoal, de realeza absoluta. E olha que sensacional, véi. Que carta maravilhosa essa prominha aqui do Lugia. Tem aqui a do Unom também, né? E aqui a gente tem uma Jumbo daquela carta do Lugia. Eu vou deixar aqui, ó, já vou colocar em slivinho já, já. Mas vamos abrir os pacotinhos, pessoal, pra gente direto aqui pra parte que a gente mais gosta. Né? Vocês sabem aí o quanto a gente curte abrir pacotitos. Então vamos lá. Começando aí com Tângela, Baltoy, Miau, Girafa. Oh! Volo! Começando muito bem, cara! Começando muito bem, Volo aí. Secreta rara, né? Não, não, não é Secreta rara. É das artes finais ali, uma full art das finais ali da coleção. Muito top! Vocês sabem que box é uma coisa difícil, né, pessoal? Box costuma ser o produto que menos vem, outra rara. Então quando eu vou fazer vídeo dessas boxes eu fico até com medo, cara. Porque eu falo, nossa, quantas dessas que já não saíram nada, né? Mas hoje aqui começando muito bem. Olha os amigos de Sinô aí, ó, reverso holográfico. Hoje aqui começando muito bem, cara. Primeiro pacotinho ali já veio um Volo Full Art, legal, maneiro. Opa, coloquei o código invertido ali, ó. Wymerzinha, Shinx, Larvesta, Pincorxin, Vulcarona, oxe! Ah! Vulcarona. Vulcarona era a rara do pacotinho. Vamos lá. Mas você sabe que realeza... Eu falei até isso pra ele. Eu falei, cara, box é uma coisa que me dá até medo. Mas, realeza absoluta, aqui foi um Leopard, realeza absoluta foi uma coleção que quando eu comprei box veio, né? Não sei se vocês vão lembrar, se vocês já eram aqui dessa época no canal, mas eu comprei a box do Regidrago e comprei a box do Regilek, cara. E as duas vieram, veio até Rainbow, veio coisa maneira, cara. Então, clã... Aí, ó! Galeriazinha! Galerias de treinador. Essa é a coleção com a maior galeria que tem. São 70 cartas de galeria, ó. E essa daqui, o Tertu... Opa, cortou a câmera. E esse Tertuigzinho aqui é o 31. Próximo pacotinho. Já temos duas ultra raras. Duas ultra rarinhas. Spawn Yard, Bidufe, Aspirador. Tá um pernilongo aí que tá bem na câmera. Morre, pé da mãe. Não deu. Luxury! Ok. Luxury foi a rarinha. Temos mais dois pacotes. Cara, duas ultra raras legais, né? O volozinho é maneiro. E uma galeria também que é sempre top, por enquanto. Vamos ver se tem mais. Martelão. Luxio. Reverso holográfico do Snorunt. Agora, uma coisa ruim dessa coleção de realeza absoluta. Quem de vocês fez, acho que vai concordar comigo. É muito, 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 mas extremamente difícil fechar o Master Set, cara. Eu não fechei até hoje, por quê? Essa coleção você pode comprar muito produto, cara. Muito produto. As reversa holográficas, só vem as mesmas, cara. Ó, foi um executor aqui. Você pode abrir 500 mil produtos, só vem as mesmas reversa holográficas. Tem umas que não saem nunca. Então é muito difícil. Bom, realeza absoluta ficou nisso daqui. Vamos agora para a box do Pikachu e do Eevee. Bora lá. Estamos aqui, então, com a segunda box. Olha que carta maneiríssima essa promo aqui, ó. GX do Pikachu. Muito top, pessoal. Tem a outra promo também. Pikachuzinho aí, ó. Parece um... Ah, um Don Fan ali atrás. Legal. Essa aqui eu achei sensacional, pessoal. Não curti muito o Eevee, mas... Cara, que carta maravilhosa, mano. Muito bonita mesmo. E a outra prominha do Eevee. Também aí, ó. Com o High Horn. O chatote ali. Tem suir, hein, cara? Aí, ó. Veio com suir. Legal. E aqui a Jumbo. Né? A Jumbo Jambo. Que é maior. Olha isso. Essa aqui é uma Senhora Jambo. E aqui, pessoal, temos os pacotinhos de Espada Escudo, cara. Olha que maneiro. Esse daqui, todos os pacotinhos são da Base 7 do Sword e Shield. Legal, véi. Eu achei que ia ter umas coleções variadas aí e tal, né? É da... Todos da Base, mano. Olha que Crab legal. Mintino. Bonitinha. Rabote. Carta rara holográfica. Pesquisa de Professores. Top, top. Pacotinhos são bonitos também, né? Laprão aí, Gigantamax. Snorlax, Gigantamax ali, o próximo. Legal, véi. Acho que eu nunca abri essa coleção, ou já. Não lembro. Jumper, Grookey. Eu tenho algumas cartas da Base 7 do Sword e Shield. Olha o Galvantula, que look top, mano. Maneiro. Reverso holográfico Cinderace, monstrão. Dá ali. Eu não sei o que que o nosso amigo quer tirar, hein? O que será que ele espera tirar nessas coleções? Será que vai vir algo? Shinshou. Linune. Povão. Povão. Ficou no povão. Ficou no povão. Ficou no povão. Por enquanto, 2x0 box de realeza. Box do Lugão. Cotone. Scorbunny. Silicobra. Harry. Frutalum. Reverso holográfico pingente grande. Cara, imagina o inferno que ia fechar o Master Set dessas coleções aqui, véi. Nessa época não vinha reverso holográfico garantido no pacote como é hoje. Então você já imagina, né? Sneak It. Baltoy. Shinshou de novo. Vara de pescar comum. Beda. Mentindo. Mentindo reverso holográfico. Eu tenho um amigo que é o Bede. Esse aí é a Beda. Vamos lá. Bora. Grookey. Do McDonald's. Sheldr. Mawali. Linda arte. B-Sharp. Top também. Veio dois de aço aí. Aí, ó. Chegou. Chegou na hora da coisa boa. Quem vem? Sablaizinho. Sablaizinho V. Corte lindo, pessoal. Bem perfeitinha. Nossa. Da hora demais, mano. Olha. Que massa, velho. Caraca. Essa aqui é muito bonita. 2x1. 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 Sablaizinho. Opa. Ó quem tá aqui. Meu querido Ruth Ruth. Vamos. Traga sorte. Pink Urshin. Vulpix. Drizzly. Nine Tails. Legal. Foi. Foi. E o último pacotinho. Será que vai empatar? Será que vai ficar 2x1? Vamos ver. Chegou a hora da decisão. Zigzagum de galera. Muna. Muna de crochê, rapaziada. Snow. Substituição. Cramoran. Ficou nisso. E a vitória é de realeza. Realeza absoluta, rapaziada. Vencendo aí por 2x1. Já coloquei o Volo no sleeve aqui, né? Volo e Tortuígue, galeria, ganharam aí desse belíssimo Sablai Clanzinho. É isso aí. Gente, espero que tenham gostado do vídeo. E o próximo vídeo tem 2 produtos americanos de 151. Não perca, beleza? Obrigado por tudo. É nóis demais. Valeu. Fiquem com Deus. Forte abraço. Até a próxima. Tchau. Valeu. É nóis. E fui!